Cadê a mulher? Cadê o meu menino? Eu não sei homem, mas se você está procurando ele para caçar, ele não vai encontrar. Aqui papai, estou aqui. Volte aí para o seu quarto. Isso não se pode fazer, não é coisa de Deus. Eu já lhe falei para você, mulher. Ele é meu filho, eu cuido dele. Vou ensiná-lo a caçar e fazer o mal junto a mim. Luizinha, olha o que eu cacei. Não é, José. Não é certo matar animais. Você tem razão, mas meu pai que mandou. Eu achei que fosse certo a fazer. Peço desculpas a Deus. Me prometo que nunca mais me fazer isso. Eu prometo, Luizinha. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo, Luizinha. Eu prometo. Eu prometo, Luizinha. Eu prometo, Luizinha. Ele. Masdi, Luizinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai daqui! Sai daqui, seu safado! Sai daqui! Sai daqui! Você vai ter um safado! Mãe! Não, mãe! Mãe! Sou eu, Luizinha! Luizinha, me perdoe! Eu não queria, Luizinha, por favor! Não, mãe! Não, mãe! Eu não sabia que era você! Não, mãe! Não! Não! Eu não acredito! Eu estou muito arrependido, Luizinha! Por favor! Não! Fique com isso! Não, mãe! Vem, cabeleira! Vem! Desculpa, eu vou ter que ir não! Depois convencemos! A CIDADE NO BRASIL Nossa, pai! Que dia bonito hoje! Realmente, filho! Hoje o dia está lindo! Pai! Eu fiz uma coisa que eu me arrependi! Fale logo o que você fez! Eu matei a madrasta de Luizinha, pai! Você matou aquela velha? Matei! Mas foi sem querer! Eu amo Luizinha! Meu! Mas aquela velha já estava coroca! Ela tinha que morrer mesmo! Já estava no tempo dela! Mas ela era madrasta de Luizinha, pai! Olha lá! Teu dono e seu filho! Joaquim! Você vai pagar por tudo que você fez! E é agora! Eu quero caçar a família desse infeliz! E é agora! Mas a família dele não fez nada, pai! Eu não quero saber! Eu quero caçar a família dele! Quem estiver aqui vai morrer! Saia da casa! Abre a porta, senão o pior vai acontecer a vocês! Saia da casa! Vou até ar fogo em vocês! Saia da casa! Luizinha, o que você está fazendo aqui? Eu dou ódio! Me abrigou! Nossa, que gostosinha essa aqui, hein? Ei, ei! Saia! Ela é minha! Sua o caramba! Ela é minha, rapaz! Vamos Luizinha! Vamos! Vamos! Saia da casa! 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 Aquele infeliz me deu um soco! Eu não acredito nisso! Sou indo para minha casa Nossa, o soco que ele me deu Minha cabeça está doendo demais Olhem, Joaquim, peguem eles Que merda, soldados As soldadas de crime acabam hoje, Joaquim Não, Luizinha, por favor Você aprova o vídeo que as pessoas podem mudar? Não, Luizinha, não me deixe Não, Luizinha Não, eu vou me entregar, eu não aguento mais Olha lá, na beleira Fica preto Fica preto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma